Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Nós vamos fazer um vídeo muito legal aqui pra vocês que é a nova moda do TikTok e espero que vocês gostem. Os participantes vão ser Davi, Júnior! Oi meninas, tudo bem com vocês? Júnior! Oi meninas, tudo bem com vocês? E Ziel, minha cunhada. E espero muito que vocês gostem desse vídeo. Ficou muito engraçado, gente. Muito engraçado mesmo. Antes de começar o vídeo, já deixa aí pra mim o seu gostei. Se inscreva aqui abaixo no canal, ativa o sininho de notificações e me segue lá no Instagram, tá bom? Vai estar passando aqui na tela. O Diziel também, se ela estiver com o Instagram. Quem dorme mais? Quem cozinha melhor? Quem cozinha melhor sou eu. Quem sai mais? Quem sai mais é o seu. Quem gosta mais de receber bebida? Quem gosta? Gosta muito! Quem é mais nervosa, nervosa? Não sei. Quem é mais preguiçoso? Quem é mais desorganizado? Quem é mais saudável? Quem é mais saudável? Quem é mais carinhoso? Quem é mais carinhoso? Ou carinhosa? Sou eu. Eu falei que sou eu. Quem reclama mais? Quem reclama mais? Você. Quem é mais inteligente? 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 De receber visita? Quem é mais inteligente? Davi. Davi. Quem é mais nervoso? Davi. 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 Quem é mais carinhoso? Davi, com certeza E quem come mais? Os dois Se inscreve no canal, deixa seus likes, deixa seu gostei Vai, vai, vai Manda se inscrever no canal, dá? Vai, né? Se inscreve no canal, pessoal Deixa seu gostei aí Quem é mais saudável? Nossa, nenhum é Nenhum é Nossa, tenta Quem canta melhor? Quem canta melhor? Quem é mais inteligente? Nós dois Quem come mais? Bicho Meu Deus Quem aguarda cedo? Atala, Tati E quem congrega mais? Atala, Tati Quem é mulher de Deus? Eu só tomei Eu tomei fogo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Quem fez ainda mais? Eu tenho ele Bom, meninas Bom, meninas Eu tava editando o vídeo aqui E vi que eu não tinha finalizado, né? Mas aí eu decidi aqui Vim finalizar Infelizmente os meninos não vieram aqui finalizar comigo Mas o vídeo foi muito engraçado, gente Desculpa as risaiadas Porque foi muito engraçado Nós rimos Foi a primeira vez, né? Nós tava Esse vídeo foi só pra descontrair mesmo, tá? E aí eu quis gravar pra vocês Porque é tão bom, gente A gente compartilhar a felicidade da gente, né? Aí por isso que eu decidi fazer E aproveitando que a minha cunhada tava aqui A gente até filmou com ela também Então, espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo Que Deus abençoe cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchau Ah, gente Essa brincadeira é a brincadeira do trigo, tá bom? Tchau Esse momento vamos agradecer a ele O justo rei da glória Vive hoje e para sempre Pequena comunhão Pois a fé traz a vitória Não pare de louvar Glória, puxa outra glória Tchau